Esse é o DJ Gustavo Davies DJ Gustavo Davies que comanda a porra toda O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje O papai tá chique, vou pagar com bom Pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Hoje é socadão, na tua teca naquele Vou pagar copão, pra te levar pra suíte Vou pagar o beidinho, pra te levar pra suíte Pode vir, vem cá novinha, que hoje o papai tá chique, tá? Vou pagar o bombão, pra te levar pra suíte Pode vir, vem cá novinha, que hoje o papai tá chique, tá? Vou pagar o bombão, pra te levar pra suíte Vou te dar o beidinho, pra te levar na suíte, tá? Iza Carimbete, Iza Carimbete É o trenzinho das Putiane, é o trenzinho das Pirinete Iza Carimbete, Iza Carimbete É o trenzinho das Putiane, é o trenzinho das Pirinete Vai balançando a um belaz piranha passando roçando a xereca Vai balançando a um belaz piranha passando roçando a xereca Roça piranha, roça piranha, roça piranha Não se acanha, roça piranha, roça piranha O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado hoje O papai tá chique, vou pagar com bom Pra te levar pra suíte, vou bancar teu veidinho Pra te levar pra suíte, hoje é socadão Na tua tcheca, naquele pique, vou pagar copão Pra te levar pra suíte, vou pagar o veidinho Pra te levar pra suíte, pode vir, vem cá novinha Que hoje o papai tá chique, tá? Vou pagar o bombão Pra te levar pra suíte, pode vir, vem cá novinha Que hoje o papai tá chique, tá? Vou pagar o bombão, pra te levar pra suíte Vou te dar o veidinho, pra te levar na suíte, tá? Isacarimbete, Isacarimbete Vai balançando a um belas piranha, passando roçã na xereca Rossa piranha, rossa piranha, rossa piranha Não se acanha Rossa piranha, rossa piranha Continua balançando ao mesmo Rossa piranha, rossa piranha Rossa piranha, não se acanha Rossa piranha, rossa piranha Rossa piranha, rossa piranha Rossa piranha, não se acanha Rossa piranha, rossa piranha Seria o estado da plena que comanda a porra toda